Olá bombardeiros, sejam bem-vindos a esse canal hiper mega foda. Vai jogando seu celular na privada para ajudar no like. Antes de mostrar o que fiz vou dar o salve destes feriosos. Um salve bem ferioso para... Miguel, BF Friandes, Guiaka, Tati Tecli, Gabripla Play, Jadisom P2 Basto, Rafael Cruz Machado. Um canal dentro de um jogo e um hiper mega salve fodástico para... Gord e para Álvaro Iuri. Essas caras são muito legais, faça como eles venham me incomodar no discordinho e no Instagram. Confira na descrição do vídeo. Bem, um bombardeiro comentou em uma das postagens da página do canal para eu fazer uma fanart do personagem dele junto com seus amigos. Gostei bastante do desafio então encarei. Veja como ficou a fanart da turma de um canal dentro de um jogo. Se inscreva no canal no canal no canal no canal no canal. Se inscreva no canal no canal no canal no canal no canal no canal. Se inscreva no canal no canal no canal no canal no canal. Se inscreva no canal no canal no canal no canal no canal. Se inscreva no canal no canal no canal no canal no canal. Se inscreva no canal no canal no canal no canal no canal. Se inscreva no canal no canal no canal no canal. Se inscreva no canal no canal no canal. Se inscreva no canal no canal no canal.